Vamos ao Maurício Bellinello, Gleidson. Boa tarde, Maurício. Fala, Braga. Boa tarde. Boa tarde a todos. Como é que está esse mercado na abertura dessa semana? Porque a semana passada foi um tumulto, né? Acalmaram os ânimos. Os bancos estão aí pipocando. São, acho que, quatro grandes instituições que tiveram problemas. Parou por aí essa crise ou não? Não sei. Eu sei que deu uma estiada agora, né? Como diz o outro, estava chovendo e deu uma estiada. Mas eu não estou confiando muito nisso ainda, não. O mercado hoje está meio na ressaca mesmo dos dados da semana passada, né? Da falência decretada, ainda que não diretamente, do Credit Suisse. Um banco que foi fundado em 1856, que era um dos maiores do mundo, foi oficialmente comprado por 2 bilhões de dólares, o que não é nada, né? Porque é um ativo, um banco que tinha trilhão sob custódia e vale literalmente pagar ali o preço que é só para passar batido mesmo. E um banco a menos de grande porte. O mercado hoje está meio... E é engraçado, né? Só para comentar sobre isso. O mercado está subindo 0,2%, 0,3% a Bolsa. Ou seja, isso não é motivo de euforia para ninguém, né? Em outros tempos, se a gente tivesse... O mercado olhou para isso e falou nossa, agora o problema está resolvido. A gente teria hoje uma alta aí de 3%, 4%, 5% fácil, né? E o mercado literalmente não se mexeu, Braga. Então, eu estou bem cuidadoso ainda, assim. Não estou nem um pouco otimista ou confiante. Acho mesmo que o mercado ainda está, como diz o outro, em alguma letargia, até porque depois de amanhã sai a nova taxa de juros dos Estados Unidos. Está todo mundo esperando o que é que o Fed vai fazer. O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vai fazer amanhã. Então, a gente vai descobrir. Eu vou até confirmar aqui, mas o mercado, nesse momento, inclusive, Braga, lembrando, não é a minha opinião, está prevendo uma hipótese de 73% de chance de alta na taxa de juros americana de 0,25%. Só que tem um detalhe, até o presente momento, a perspectiva é que será a última alta de juros nos Estados Unidos. Bom, enquanto isso, a gente acompanha, né? É lógico que o correntista, aquele que mantém o investimento dessas instituições, ele não tem para onde correr, né? Porque não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a partir do momento que desencadeia um problema como esse, há uma insegurança muito grande. Ele vai tirar o dinheiro daquela instituição, vai tentar passar para outra, vai procurar um ativo um pouco mais seguro, mas, enfim. Agora, quando você falou do Fed, lá da taxa de juros nos Estados Unidos, nós temos também, a partir de amanhã, a reunião do Copom, que começa amanhã e termina na quarta-feira. Será que vai ter manutenção nos 13,75% ou uma queda na taxa de juros, a base aqui na economia, a taxa Selic? Não existe perspectiva de alteração na taxa Selic para essa reunião. E essa, de novo, não é a minha opinião. É a opinião baseada, o que a gente chama de juros implícito nos títulos de dívida, nos contratos futuros de DI. E, nesse momento, Braga, o mercado imagina que não haverá alteração na Selic. E a prevejeção até mais otimista nesse momento é que a curva de juros no Brasil começa a cair em junho. Era em dezembro e ela foi antecipada para junho, porém, até o presente momento, e isso pode mudar e é provável que mude, o mercado não estima que, já em 24, no fundo da curva de juros, a gente tenha juros abaixo da casa dos 11%, Braga. Então, o mercado acha, sim, que teremos um alívio. Nesse momento, o mercado acredita que a gente termina 2023 na casa dos 12% raso. Estamos em 13,65% nesse momento. Mas, nada de muita coisa. Começando em junho, mas bem modesto, só realmente para acompanhar o movimento nos Estados Unidos, porque também lá, Braga, e essa é uma informação importante, o mercado hoje estima que a taxa de juros nos Estados Unidos feche o ano a 4% ao ano, o que também é uma taxa muito alta ainda. Bom, e com relação à projeção futura do dólar, o dólar hoje de 5,24 tem oscilado, 5,32, 5,20, você mesmo tem comentado a respeito. Com essa turbulência no mercado internacional, os bancos, essa insegurança, há alguma projeção de uma estiringada do dólar no segundo semestre ou ainda no curto prazo ou não está no radar? Não, não está no radar por enquanto, na verdade o dólar já vem no movimento de queda, o Braga, desde o dia 8 de março, não no Brasil, no mundo inteiro. O movimento de queda frente ao euro, frente ao ien, é bom lembrar que no Brasil também estava um pouquinho mais alta, mas ainda assim travado nessa faixa dos 5,30, 5,20 aqui. Então, assim, a perspectiva, por enquanto, é realmente de que o dólar deve seguir na toada de queda frente às demais moedas globais, isso que vai num ritmo bem lento, ninguém espera que isso aconteça de uma forma muito abrupta. A única hipótese efetiva de que a gente tem uma estilingada no dólar globalmente falando é se essa situação nos Estados Unidos e na Europa, principalmente nos Estados Unidos, vier algum fato novo muito grave que cause uma elevação muito abrupta na percepção de risco, de medo do mercado, Braga. Mas isso, sendo bastante sincero, não é algo que está no radar agora. E aí, é lógico, aqui o produtor segue no pico, numa safra de soja, já pensando no milho, já pensando, planejando a próxima safra de soja, e o mercado de commodities, de alguma forma, está blindado, soja, milho, café, está blindado dessa situação toda, é lógico que é só uma provocação. Sim, sim, blindado nunca está, Braga, isso não existe. Mas a soja hoje, inclusive, fez um movimento que me deixou até bem contente, sei que eu posso usar isso, porque a soja subiu hoje, estava caindo durante o dia, virou no final do dia, voltou a subir, o contrato maio, que é o nosso contrato atual, voltou para a casa dos 14,80, que é aquela faixa que eu acho que a gente vai fechar mesmo a nossa safra desse ano, mas é importantíssimo lembrar que os contratos de novembro, por exemplo, e o de março do ano que vem, que é o nosso contrato, chegaram a trabalhar hoje abaixo dos 13 dólares já. Então, a perspectiva, a partir de agosto, Braga, o último contrato acima de 14 dólares ainda é o contrato agosto, que é o último contrato. A partir do contrato agosto, tem um tombo de um dólar no bucho da soja, o que obviamente coloca aquilo que eu já venho falando há mais de mês, há alguns meses, na verdade, que a perspectiva para a nossa safra do ano que vem mesmo é que se não tivermos uma quebra de grande porte no Brasil ou nos Estados Unidos e ou nos Estados Unidos, provavelmente a gente vai ver a soja realmente trabalhando abaixo dos 14, provavelmente abaixo dos 13 dólares para a próxima safra. A única commodity realmente que está se provando muito resiliente nesse momento de crise, só que tem um detalhe, historicamente ela é assim ao café, porque o café, depois daquela grande queda, ele voltou a subir trabalhando de novo na faixa de quase, perto de 1,80 de novo, importante lembrar que a safra brasileira entra em maio, mais ou menos, então o café segue em sazonalidade de alta até maio, mais ou menos, a partir de junho, julho, entramos em sazonalidade de queda no café de novo. Está certo observar todo o mercado, é lógico que quem travou para a soja, travou, na próxima safra, bem provável, preços, cotações abaixo, como você está chamando a atenção, e de olho também nas informações do Maurício Bilinello diariamente conosco. Se não, na primeira edição com o João Batista Oliveira, na segunda ele está presente, passando todas as informações, analisando o mercado conosco. Tenha um ótimo início de semana, Maurício, um grande abraço. E a temperatura aí faz baixar um pouquinho em Curitiba, até os 34 graus hoje, é isso? Pelo menos marcou no carro ali, 34 graus em Curitiba, estava estourando mamona aqui hoje, mas está bonita, depois de 4, 5 meses de chuva, pelo menos um pouquinho de sol aqui para tirar o mofo. Tá certo. Abraço, bom início de semana para você, obrigado. Para todos nós, Braga, uma ótima tarde a todos. Igualmente.